Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano e iniciamos agora o programa Radar, terça-feira, 11 horas e 57, dia 26 de julho de 2022. Nós temos sol lá fora, céu azul, 22 graus. Aqui em São Paulo eu desejo um bom pregão a todos. Queridos, eu vou começar com o nosso racional do mini-contrato. Enquanto eu vos falo, hoje eu vou tomar um Guaraviton de açaí. Dizem que não é muito saudável ou não, mas de vez em quando eu me permito, hoje eu fui treinar cedo, o INQ22. E eu falaria em compra. Aí eu vou explicar as motivações. Estou colocando aqui na tela o livro de ofertas. Essa ideia de compra simula como se nós estivéssemos numa transmissão, desafio, numa imersão, alguma coisa do gênero. Então eu falaria em compra a 100.870, que é exatamente o ponto que eu comentei logo na abertura do mercado. Que para quem está de fora do day trade, por qualquer razões, motivações, para quem zerou ontem no leilão, em razão de margem, a 101.080, tinha a chance de entrar novamente. E desse ponto que nós falamos aí de 100.860, 6.870, eu acho que é possível que hoje renove a máxima. Então no diário a gente tem a simetria em V, que deve trazer o preço a 102.815 até sexta-feira. Talvez até feche levemente acima disso. Tem essa linha azul que une os últimos dois topos, né? No intraday a gente consegue detalhar o traçado. Então o que aconteceu no período da manhã, né? Rompeu-se o canal de grandes proporções. Esse gap aqui foi fechado. Eu até coloquei, eu até comentei, né? Telegram, quer ver qual vai ser a reação. Quando fechar o gap, fechou e desceu. Isso que aconteceu. Mas eu acho que é um pullback. É um movimento... As bandas de Bollinger estão mega ajustapostas, né? Indicam um movimento direcional. Quem sabe iniciando-se ainda hoje, né? Porque ainda é meio-dia, ainda tem horas aí de pregão. Seis horas. Então provavelmente um pullback aí na média de 21, na própria linha rompida. Então hoje eu acredito que a máxima seja renovada. Então a máxima foi 101.440. A gente vai marcar. Então digamos aí que busca algo perto de 101.540, na minha visão ainda, hoje. Perfeito? Legal. Um dos destaques de hoje fica por conta do milho. O milho... A gente pode dizer aqui que tem um rompimento falso de 83 com 87. Tem uma pinça de fundo, um fora da banda, dentro da banda. O milho está acima do fundo anterior, 84.65. Bem acima. E testou a média de 21. Esse teste da média de 21, ele já tinha feito. Dia 11 do sete, depois ele fez 18 e 19 do sete. Não passou. Então qual que é a ideia aqui? Que ele realmente rompa, feche acima e inicie um movimento de simetria em U. Rumo até 88.60, 88.67, enfim. Isso até sexta-feira. Então que o milho busque é a região de 89 reais, digamos. E se ele romper, né? Projeto 95.10 na semana que vem. E aí tem uma linha superior de um canal aqui também, cujo rompimento replicaria o canal e traria o preço de 95.10. Então essa aqui é a nossa leitura para o curto prazo. Então agora eu vou prestigiar. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu marquei aqui de forma coletiva para responder. Ah, teve um querido amigo que pediu para estudar a Cache 13. Eu vou fazer. Eu vou incluir como pedidos do YouTube. E aí eu já vou colocar... Deixa eu ver quem foi o amigo aqui que pediu. Eu já ponho aqui como... Vou colocar como um dos pedidos do YouTube. Foi o Alvim que pediu. O Dr. Alvim. Legal. Então eu vou fazer o estudo de Cache 13. Que é Amélios. Pessoal, semana passada... Vamos dar uma geral aqui no... No Broadcast. Que aí eu consigo chegar onde eu quero chegar aqui. Então semana passada... Os estrangeiros trabalharam... Os cinco pregões na ponta compradora. Tanto que eles estavam vendidos em mais de 2 bi... No mercado de ações. E eles fecharam a semana... Vendidos em... 274,073. Acredito que fechem o mês de julho... Positivamente. E mesmo diante de um movimento desse... Cache 13 não reagiu. Então assim... Eu tenho aquela... Uma das... Das máximas na metodologia... Top Traders. É a gente observar o comportamento dos papéis... Por exemplo, que estão em queda... No momento que o mercado sobe. E ela não reagiu. Então assim... Hoje... Eu estava até vendo um curso aqui da Empiricus. Que é o ciclo de vida. Garoto muito inteligente... Muito bacana... Agradável. Eu estava explicando... Eu estudo tudo. Eu compro curso direto... Produto... Assino... Tudo que vocês imaginam. Eu estou o tempo estudando. Eu estou esperando a água do chuveiro esquentar ali... Para entrar no banho do aquecedor. Eu estou estudando alguma coisa. Isso desde sempre. Sempre gostei. Eu estou fazendo um pouco de bicicleta... De esteira... Na academia. Eu faço no máximo 15, 20 minutos de aeróbico. Mas eu estou ali estudando alguma coisa. No intervalo entre a musculação eu estou estudando. Estou lendo alguma coisa. Estou acompanhando o mercado. E a CASH3, por exemplo... Ela se enquadraria... Numa compra aqui do negócio. Mas não tem sinal no gráfico. Não tem fundamento. Agora, professor... Você trabalharia vendido na CASH3 a 1 e 3? Não. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa... Eu compraria com pouca grana... Uma operação assimétrica. Se ganhar, ganhar muito. Se perder... Teoricamente, aí perde pouco. Desde que você não entre alavancado, termado, nem nada. Ok? Mas não é uma empresa que tem um sinal... Alguma coisa do gênero. Ok? Caríssimo e querido amigo João Vinicius... Ótima semana, querido Wagner. Tocante ao Inque. Quase chegou a 101k no dia de hoje. Pelo movimento que vem fazendo... Penso que irá romper essa resistência... Para deslanchar com tudo. Qual a tua análise? Concordo contigo. O gênero, o número e o grau. Que Deus ilumine a todos nós. O mini índice... Ele... Pela segunda sessão seguida... Ontem bateu 101,265. Hoje 101,440. Eu acho que volta a renovar a máxima... Para renovar a máxima hoje. Nem que ele bata ali 101,450. Seria legal fechar por ali... E essas médias se cruzarem em modo compra. Que é quando a verde cruza vermelha de baixo para cima. O que me traz muita confiança é o V, né? O V diz que vai buscar 102,815 no curto prazo. Então... O V me traz uma confiança muito grande. Mas o ponto chave mesmo é 102,815. Porque se ele for rompido... Não acredito que 103,895 segure. Aí entra num ciclo de alta. Certo? Querido amigo Fernando Bonassi... Bom dia! Como podemos saber sobre o mini índice? Quantidade de contratos negociados no dia... Ou em períodos menores? Informação participada em pessoas físicas e estrangeiros? Pode, mas aí você tem que ter uma plataforma específica. Na Bloomberg dá. Na Reuters, acho que sim. As plataformas tradicionais. Não. A não ser que... Por exemplo, no Profit dá para você ver quais são as corretoras. Aí deduzindo que corretoras como Morgan Stanley, por exemplo, que é de Suíça e operam predominantemente para estrangeiros, dá para tomar uma estimativa. Agora, a quantidade de contratos negociados no dia em períodos menores dá. Por exemplo, aqui no... No Cartesia... Eu consigo colocar volume... Eu consigo colocar volume financeiro, mas eu consigo colocar também volume e quantidade. Então, eu consigo colocar aqui número de negócios. Perfeito? E aí você pode baixar o período normal. Você coloca aqui, por exemplo, num gráfico de 60 minutos. Ele vai falar para você, por períodos, quanto que está sendo negociado e quanto foi. Ah, quanto foi? Aí você clica aqui em cima da barra. Então, a quantidade e o número de negócios. Vamos, ó... Seis cento e setenta e nove mil, meia, oito e meia. Certo? Então, está feito... O... Dessas corretoras estrangeiras... Eu prefiro... Tem negócios e tem contratos negociados também, ok? Que é o que você perguntou especificamente. De corretoras estrangeiras, acho que a melhor plataforma para ver isso daí é o Profit Chart. Dá para ter uma boa noção separando por corretora. Institucionais, geralmente, Bradesco, Itaú. Estrangeiros, Credit Suisse, Morgan Stanley. É mais ou menos por aí. Mas, muitas vezes, eles fazem para enganar também, né? Operam por uma corretora menor, mas, predominantemente, é possível. Zé Carlos Oliveira. Bom dia, professor. Uma ótima terça-feira para todos nós. Obrigado, querido, que assim seja. Yuri Rosain, do Wagner. Lhe um comentário num fórum que exige risco da SEMIN fechar o capital. Talvez seja esteja segurando mais esse papel em relação aos seus pares. Podemos estudar esse assunto em uma possível troca? É uma informação nova para mim. Eu estou estudando, estou pesquisando. Acho muito difícil. Se for, devem pagar um prêmio, mas é uma empresa que a gente pensa para uma possível troca, sim. Só que no momento mais oportuno, não na mínima das mínimas. Mas, a não ser que a gente tenha uma ação que a gente entenda que possa superar a SEMIN ou igualar num processo de recuperação. Mas, obrigado pela informação que você trouxe, caríssimo. Dário Eduardo Zopo Jr., empresário e professor. Onde encontro análise da carteira Imersão 13, grato, saúde e paz? Dário, eu tinha mandado por e-mail. Daí, quando eu vi teu comentário aqui, eu vi que eu não tinha replicado no Telegram. Agora, em seguida, eu fiz. Aí, ontem à noite, logo que eu li teu comentário, eu peguei e repliquei lá no Telegram, tá bom? Aí, no Telegram específico da Imersão Técnica 13 e do Passaporte Black 2. Nosso querido amigo César, olá, Wagner, torcendo ontem para o empate do seu time, para a gente ficar em segundo no campeonato. Mas, recada, não deu certo. Fábio Santos jogou feito Zidane ontem. Antes de ontem, né? E o Fluminense está muito bem. O Fernando Diniz é um grande treinador. Bem, pode analisar para a gente, Engen, Unipar, Alcio e Semig? Para já, caríssimo. Então, vamos lá, então, Engen 11. Obrigado, Marcel, João, Zé Carlos, Yuri, Dário, César e Marcel, que fizeram o que, enobreceram, né? Fizeram do nosso programa algo especial, enobreceram o nosso trabalho do dia a dia. A Energiza é uma ação que está no time aí da Sanepar, da Itaúsa, para bater renda fixa. Acionou um pivô de alta no rompimento de 40,89, portanto, inflexionou. E a própria simetria tem um oco invertido aqui, velado. Fala em R$45,00 para a guerrilha, mas deve ir acima dos R$50,00 para quem trabalha a composição. Aqui eu falaria duas coisas. Primeiro é possível, César, que nós tracemos uma linha de tendência de baixa que foi testada e respeitada. Se ela for rompida, coloca o ativo no território comprador. E ativos que inflexionaram, acionando um pivô. Quando corrigem, como hoje, oportunidade de comprar. Aí o NIP6 na tela. O NIPAR. Faz sempre que a gente não estuda esse ativo, né? Então, o NIPAR na tela. O ativo passou por uma correção severa no curto prazo. E tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Entre os dias 15 e 18 de julho, um arami. Eu gosto quando o arami tem mínimas justapostas, porque a gente tem de todo modo também uma pinça. E é para o alto e avante. Está com sombra inferior aqui, excelente. E oportunidade também para guerrilha ou oposição. Alço 3. Vamos estudá-lo. E posteriormente, CEMIG, né? É Alliance. Eu prefiro BR Mols. Mas, tem padrão da alavanca. É possível que nós tracemos aqui, inclusive... Um triângulo simétrico. Ela, das três que a gente estudou, é a que menos me empolga. Mas, entra a compra e a venda, eu compraria. Mas, eu não acho que seja um gráfico empolgante. Agora, CEMIG, com certeza, vai estar num ponto interessante aqui para a compra. Sempre que o mercado corrija, CEMIG dá a oportunidade. Simetria em V, cumprida a 10,83. Pivô de alta acionado no rompimento de 10,62. Aí, o ativo está corrigindo o mesmo que leve. Compra. Para entregar onde? Guerrilha nos 12. Quem não é de guerrilha, lá para cima. R$15,00 nas próximas semanas. Obrigado pela sua participação, caríssimo. Caro professor, bom dia. O que pode ser mais ou mal significativo para o Sacional de 122? Vamos lá. O que pode ser mais significativo? Acho que é mais significativo. O cenário político e o Bolsonaro virando nas pesquisas? Não. Porque o mercado já entende que haverá um segundo turno. O mercado não acredita que o Lula vai ganhar no primeiro turno. E nem eu. Eu falo que vai ter segundo turno desde sempre. Não é que a gente que nós sejamos sabichões, nem nada. Pessoal, a campanha eleitoral não começou. Vamos bater para caramba no ex-presidente Lula. E mais essa PEC das bondades, vai ter segundo turno. Não precisa ser muito esperto para entender isso. Quem é petista e acha que o PT vai ganhar no primeiro turno, não fica chateado comigo. Só estou dizendo aqui a minha opinião. É óbvio que vai ter segundo turno. Interesse midiático. A gente está no mundo real, não é o mundo da fantasia. Agora, no segundo turno, quem vai ganhar é completamente imprevisível. Vai depender dos apoios, dos governadores que forem eleitos, que apoiarem candidato A ou B. Ah, professor, mas geralmente esses apoios já são definidos no primeiro turno. Nem sempre. Nem sempre. Ok? Queda da inflação. Aumento do PIB, início da queda de juros, fim do... Eu acho que o mais significativo é a queda da inflação. Porque a queda da inflação traz consigo vários drivers positivos. Ok? Obrigado, querido, pela sua participação. Sempre some, eu fico honrado e feliz quando você está conosco, com os nossos amigos. Pessoal, participem, comentem, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Somos uma família e a nossa ideia é que possamos aprender juntos. Então vamos lá, fazendo as coisas com serenidade, mas sem deixar passar daquilo que é importante. O Walmart soltou balanço... Soltou balanço? Não, né? Corte de projeção de lucros semestrais e anuais. No pré-mercado, assim como no aftermarket ontem, estava caindo 9%. Vamos ver aqui como destaca esse ativo. Então, o Walmart. Eu vejo esse ativo especificamente como oportunidade. É um setor muito volátil. Reage muito a indicadores e tal. Então eu não acho que o ativo está condenado, mas assim, se ela cair um pouquinho mais até a LCLTA, fica mais interessante ainda. Eu acho que eu compraria metade hoje e deixaria metade para amanhã. Ah, você compra a metade e disparou, você está no bar. Comprou a metade e cai de novo, você forma um bom médio e vida que segue. General Motors. Também divulgou o seu balanço. Vamos ver como o ativo reagiu. Na verdade, queda, mas um recuo até a média de 21 e eixo do W. Vejo como oportunidade. Tem aqui um 3 Rios. Hoje nós teremos, depois do fechamento, o Microsoft e Alphabet e Visa. Amanhã a gente vai estudar os ativos aqui. Deve mexer bastante. Com os futuros norte-americanos. Aí, 3M. Também divulgou o balanço. Vamos ver como é que a ação está reagindo. Uma boa alta. Que interessante. Fundo duplo, eixo acionado. Dificilmente, pessoal, um gap desse fica por aqui. Daqui a pouco a gente vai ver se ativa 160 dólares. 155. As pessoas falam, ah, operar nos Estados Unidos é fácil porque lá não tem a volatilidade. Hã? Olha os ativos pós-balanço. Não tem volatilidade nos Estados Unidos. Uau. Outro dia eu ouvi isso numa live. Aí é difícil, né? São esses gurus aí que a galera gosta, que são populares. Falam que a pessoa, muitas vezes, quer ouvir. Enfim, nem todo mundo está preparado para um discurso duro como a gente faz aqui na Top Traders. Então, Coca-Cola e McDonald's também. Coca-Cola já fez parte de carteiras aqui da Top Traders. É um ativo fantástico, né? Tanto que está perto das máximas recentes. Está reagindo com alta o balanço. A ideia é que ela venha aqui a 6445, rompa o pivô. E vai embora, né? É uma empresa fantástica. A Coca-Cola é um ativo que quando está em queda... Né? É uma oportunidade rara, né? Provavelmente um gap de fuga para romper essa LTB. E aí, por fim, nós teremos McDonald's, que a minha filha adora. Teve um momento na minha vida, quando eu comecei a ganhar uma grana operando o DI, em parceria com o banco. Não faz tanto tempo, não. Foi em... Eu estava saindo... Foi em 2011, 2012. E eu cheguei a pensar em montar uma franquia do McDonald's, como eu pensei do Outback. Do Outback ainda é algo que passa pela minha cabeça. Só que assim, você tem que estar realmente capitalizado. Para montar uma franquia dessa. Além de ter muito dinheiro, você tem que ter capital de giro, enfim. Eu cheguei a pensar em montar uma franquia do McDonald's. O Outback estava com uma grana alta na época, mas aí foi quando eu comecei a acelerar meus investimentos no mercado imobiliário. Eu comecei a construir e tal, mas... McDonald's é McDonald's, né? Eles ganham principalmente com o aluguel dos imóveis aos seus franqueados. É uma empresa fantástica. Está subindo em 70. É uma empresa para 270 dólares aí em agosto. Na minha visão, acho que em agosto ela busca aqui 2008, 2016. Talvez até mais. Fantástica a empresa. Mas esse... Para seguidores de tendência, é essa região na qual ela trabalha a oportunidade. Hoje a gente teve IGP-M, pessoal. IGP-M e PCA. 0,13 em julho. Eu esperava um valor um pouco menor, mas acho que não é nada que comprometa um processo de recuperação do mercado. O FMI. A gente falou num PIB entre 1,9 e 2,1 em dezembro, quando se falava em PIB negativo. Eu discordo totalmente dessa projeção do FMI. PIB chinês em 3,13. Eu acho que o PIB chinês vai ser de 5% esse ano. 5, 5,1. Não 5,5 da meta, mas acima de 5. Não. E o FMI, PIB do Brasil, 0,8 para 1,7. Então, aos poucos, as casas vão colocando o PIB do Brasil em torno de 2% esse ano. Só que o que elas fazem? Elas aumentam a produção de PIB PCA e diminuem do ano que vem. Eu não. Eu acho que vai ser bom esse ano. E ano que vem também. Quem ganhar vai ser um ótimo presidente. Vai pegar o Brasil numa condição interessante. Esse indicador trouxe queda para o mercado, índice de confiança do consumidor. 95,7 nos Estados Unidos derrubou as bolsas por lá e o Brasil acabou indo na esteira. Aí tem até uma matéria que eu estava lendo da Oxford Economics. A queda da confiança do consumidor reflete preocupações por inflação. Amanhã tem FON, que deve subir juros em 0,75. E o discurso que vai acompanhar essa alta de juros vai ser bastante importante. Então, legal. Agora falamos da temporada de balanços. Ah, professor, eu pego a temporada de balanços. Em cada plataforma aparece uma data diferente. Ela muda, né? Vamos tentar acompanhar. Da Telefônica não foi ontem. Para hoje está projetado. Para hoje não, para amanhã, né? Não, é isso mesmo. A da Telefônica é hoje após o fechamento, dia 26. Para amanhã, Intelbras, Clabin, Suzano, Duratex, Atacadão, EDP, Pão de Açúcar, Açaí, Odontonprev e Log e também Kepler Webber. Vamos ver se forem saindo, a gente vai estudando e vida que segue. Camil Iveg já foi, né? Legal, então vamos agora estudar o Bitcoin. O Bitcoin é uma decepção. Hoje que o milho está trabalhando de uma forma mais amistosa, a gente não pode dizer o mesmo do Bitcoin. Vamos ver se segura nessa LTE. Eu acho que o Bitcoin vai reagir muito bem amanhã, pós-FONC. É a minha visão, né? Então é a oportunidade para quem está de fora, quer se expor um pouco mais, eu acredito que seja a oportunidade. Tanto o Bitcoin como também o bit H11. E o H11. Então o investidor tem que ter serenidade, por isso que é importante manter uma posição racional para que ele não fique nesses momentos de turbulência, perdendo sono, arrancando os cabelos. Aí a gente vai ter o DI, um F25 na tela. O DI, eu comentei quando eu estava indo para a padaria na sexta-feira, que ele deveria entrar no ciclo de baixa. Ontem caiu 0,64, hoje está caindo 0,80. Eu acredito que ele penetre a média de 21 e continua em queda. É a minha visão, o dólar a mesma coisa, né? O dólar respeitou uma linha de retorno, o dólar está trabalhando na parte baixa do Morobuzu de ontem. Pelo menos 5,283 e 500 deve testar no curtíssimo prazo, quem sabe amanhã. Então, o dólar está acionando um topo duplo, com eixo a 5,372 e alvo no próprio, aqui algo perto de 5,283 e 500. Se a gente colocar o intraday aqui, a gente viu uma LTA importante, perdida, aí em azul. Então, ele pode repicar e tal, mas o caminho, até tem um gap para puxar o preço para essa região que eu citei. Aqui a gente vai ter uma briga de foice, mas provável que amanhã desça até essa região. Aí, BOVA11 na tela. As médias estão quase cruzadas em modo compra, que é quando eu disse em coisa de 21 de baixo para cima. Então, R$98,00 é alvo da semana, está exatamente aqui numa LTB. Capaz de unir os últimos topos, é o ponto a ser vencido. Vai colocar o ativo no território comprador ainda mais com cruzamento de médias. E aí temos o IBOV, a mesma coisa, batendo na LTB. Chegou a romper, mas voltou no intraday. O V fala em R$101,575 ainda nessa semana. E as médias, logo menos, vão se cruzar em modo compra. Professor, acredita que hoje feche positivo? Acredito que sim, que o BOVA11, o BOV e o mini índice fechem ainda num território positivo. Não em alta, mas lateral, em leve alta, alguma coisa assim. O mini índice fez um pullback no R$104,85 que foi rompido ontem. Acredito que quando a gente terminar a gravação vai estar lá por R$100,800, por ali. Aí no meio da tarde bate ali os R$101,000 pontos, alguma coisa nessa região. Nós temos Gerdau, médias cruzadas em modo compra, a luta está para romper a reta pescoço e projetar R$31,00 em agosto. Local Web corrige, né, depois de uma forte alta. Acho que é algo temporário, provavelmente a gente vai ter aqui o padrão da alavanca. Melnick, também uma correção, né, sombra inferior, respeitou a média de R$21,00. Cury está na média de R$21,00, o cenário mais provável é que ela respeite a região e volte a trabalhar em território positivo. E China 11 não está interessante, não. China 11 está inclinada para baixo aqui, então, de repente um mergulho gera oportunidade ou algum sinal, mas volume baixo também. E aí nós temos Vale, né, que eu entendo que é oportunidade para guerrilha ou oposição. 78,22 é alvo, talvez para a próxima semana, dependendo da animação do mercado com Federal Reserve. Amanhã com o Banco Central americano. E Petrobras, ela vai se arrastando, né, o petróleo está em alta. Eu acho que a Petro, ela tem que ter estratégia, né, para quem está operando. É um ativo impactado por N variáveis. Agora tem essa história de adiantar dividendos. O Banco do Brasil já disse que não dá, mas a Petrobras deve adiantar para beneficiar o governo na PEC das bondades. E ela atingiu o alvo de curto prazo. Quem é de guerrilha e comprou a R$27,00, R$28,00, acho que é um alvo razoável. Para quem é de posição, stop abaixo da mínima de hoje, na minha humilde opinião. Aí nós temos na tela aqui, pessoal, o Small11, né, correções oportunidade. É o meu entendimento e interpretação dos fatos. Nós podemos dizer agora que estamos diante de um típico triângulo. Limitado pelas retas, tanto a azul quanto a vermelha. Deve romper para cima. Quem sabe amanhã, sob efeito do Banco Central americano. O índice de energia IEX me parece bastante equilibrado. É um setor de guarda. Muitas vezes que os investidores migram da renda fixa para a variável, procuram exposições nesse setor. Rompeu um triângulo. É uma LTB aqui importante que forma com a linha azul um triângulo. Nós temos um índice de consumo. Talvez o mercado esperasse o IPCA um pouco melhor, mas não veio ruim também. Então ele repousa. Nós temos aí um triângulo ascendente, né, sobre uma LTA em média de 21. Então é um duplo suporte, tem tudo para segurar o preço. E aí imob é a decepção de hoje, né, está perdendo a LTA pelo menos temporariamente. Está numa região de suporte. Mas a gente vai ter balanços, vai... Tem FED amanhã, então tudo pode aí acontecer. Inclusive uma reação forte. Índice de materiais. Hoje eu esperava uma alta boa. Decepciona. Só que está na média de 5 e tem uma LTA. Vamos ver como é que estão os materiais, né. Falando nisso. Ó, o minério está num bom patamar. Lembra que eu comentei de minério a 115,75 quando estava a 9,5? Está aí, ó. Está na parte alta no Marobuzu. E deve buscar nos próximos dias 115,75. E o petróleo também não está num nível ruim, né. Está segurando a onda aqui nas últimas sessões. Então não justifica o IMAT estar tão amassado. Uma questão mais especulativa. Descolada dos próprios materiais, né. Claro que não impacta só minério e petróleo, mas são os principais. E FNC, índice do setor financeiro. Equilibrado, depois de cumprir o V. As médias são cruzadas em modo compra. Deve romper 9,618 e pular para a região de 9,900. Aqui onde temos essa LTB bastante expressiva. Aí positivo. Acho que um pullback. Um recuo na média de 21 deve reagir a partir daí. Os títulos americanos estão numa trajetória baixista. É uma referência para esses ativos, como o DI aqui no Brasil também. Muitas vezes elas têm dívidas não somente atreladas a Selic, mas também aos juros norte-americanos. É muito comum essas empresas tomarem empréstimos no exterior. Vamos ver aqui o BEPAC. O BEPAC tem o oco invertido. Ombro. Cabeça. Ombro invertido. Legal. Aí, Sambi 11. Extremamente descontada. Ontem teve aquela instabilidade com o aplicativo, com o site. Normalizou, né? Então, hoje acho que é a melhor oportunidade do setor bancário junto com o BEPAC. Nós temos as duas, não é por isso. Mas Sambi também é interessante. Sambi tem o Mastro Bandeira, variação Flâmula. Nós temos Itaúsa, um ativo de guarda, com perfil mais conservador, acumulando para romper o pivô a 8,64. O Bradesco, um ombro-cabeça-ombro invertido, assim como o BEPAC. Se romper 17,64, deve pular rapidamente para R$19,00, em 2, 3 pregões. Acho que o ativo dispara. E Banco do Brasil, caminhando rumo a 37,79. Forte, sob o impacto de um típico 3 rios aqui, o fundo triplo. B3, SA3. Entra a compra e a venda, eu compraria, mas o ativo não é aquele que mais me agrada. Agora, fato é, né? Se romper essa pinça, essa pinça não, essa cunha, R$13,00 de alvo, uns 6, 7 pregões. E aí a Ambev, que é uma ação de guarda, vai para o alto e avante devagarinho. Deve buscar R$14,96, eu não diria hoje, mas talvez até hoje, no finalzinho do pregão ou amanhã. Se romper mais um pivô, aí ela deve buscar algo perto de R$15,67, R$15,54 no curto prazo. Ativo para bater renda fixa. A simetria diz isso, né? Que o alvo aqui da movimentação é R$15,67. Então, antes disso, se eu tivesse comprado, eu não venderia. Legal. Bolsa de Xangai. Está com cara, focinho e rabo de padrão da alavanca, quando a gente tem o fundo mais alto que o anterior. Para romper um pivô, provavelmente amanhã R$3,08. Bolsa do Japão derrapando, mas buscou a média de 5. A inclinação é plenamente autista. Provavelmente vai buscar no curto prazo R$28,389. Títulos americanos de 10 anos seguem a atuada de baixa. Acho que devem continuar assim. O mercado exagerou aqui na alta dos juros. E hoje, impactadas por balanças, as bolsas americanas derretem. Mas o índice Nasa, que está na média de 21, que a gente sabe que é um forte suporte. S&P está numa região de topo anterior. Também região de suporte. O Dow Jones, média de 5, topo anterior. Todas elas devem, inclusive, reduzir essa queda até o final da sessão. Aí o VIX, ele por pouco não bateu nos R$22,00 que a gente comentou. Está subindo. Quem vendeu aqui em cima, acho que já pode realizar lucro a mercado. Salvo se a gente perceber que ele bate R$24,43. Que volte a trabalhar abaixo de R$24,43. O BZQ de lado, inversamente proporcional na sua bolsa, vezes 2. Tem o ombro cabeça a ombro. Está abaixo das médias. Deve continuar em queda, pelo menos, até R$28,00. E o EWZ, ETF brasileiro, é negociado em Nova Iorque, acima da média de 5. Nós temos um ombro cabeça a ombro invertido. Um pivô de alta acionado no rompimento de R$26,61. E tem amplo espaço aqui para subir. Um simples repique deve trazer o preço a R$28,51. E eu não duvido que seja amanhã, não. Pós-FED, se já abrir em alta e for acelerando até a gente ter a decisão sobre os juros norte-americanos. Reino Unido, nada alterado, simplesmente uma correção. Está no 0x0, médias cruzadas em modo compra. Média de 5 comparando o preço. Bolsa de Paris, ombro cabeça a ombro invertido. O movimento lateral de aproximação entre média e preço. E a famosa correção no tempo, para depois continuar o processo que deve ter alvo aqui curto a R$6,600. Euristock 50, a mesma coisa. Nós temos o ombro cabeça a ombro invertido. Médias cruzadas em modo compra. Quando a verde cruza de 21 de baixo para cima. Ou a de 5 cruza de 21 de baixo para cima. Ou a mais curta cruza a mais longa de baixo para cima. E aí nós chegamos aqui no índice DAX. Mastro, bandeira, pullback no eixo do W. MME, fluxo para mercados emergentes. Também uma correção no tempo. Para nos próximos dias buscar essa LTB. Onde separa-se que território comprador de vendedor, bearish e bullish, homens dos meninos. E DXY reagindo sobre uma LTA. Isso impede uma queda maior do dólar aqui no Brasil, sem dúvida. Mas eu acho que é só um repique. Não acredito na volta dos touros. Ou DXY, alguma coisa do gênero. Ibovespa em dólares. Ombro, cabeça, ombro invertido. Correção na parte alta no Marobuzú de ontem ainda. Conserva o preço acima da média de 21. Cara, tem... Eu não vou nem falar aqui, mas... Eu ia falar um negócio, mas não faz sentido aqui. Sobre alguns alunos. Tem alguns alunos que são, acho que, um karma na minha vida aqui. Hoje a gente tem uns 8 mil alunos. A gente tem uma base de 70 mil pessoas. Mas a gente tem uns 8 mil alunos que todos os dias ou tem contato com a gente e-mail. Ou Telegram. Ou YouTube. Ou Instagram. Somando tudo dá isso. Poxa, tem uns 2 ou 3 que... Olha, é realmente uma aprovação. Como eu explico para os meus filhos, o bom senso é uma das melhores qualidades do ser humano. Mas vamos em frente. E pessoal, sobre o mini índice, né? Para a gente finalizar aqui. Eu estava vendo os e-mails ali. Eu vou te falar, é só. Tem que ter muita paciência. Olha, o mini índice, ele não logrou êxito no rompimento desse canal. Mas não é nada que mude a nossa leitura de recuperação para o mercado. Nada do gênero, né? Aqui dá para traçar uma... Uma LTA. Se ele pular para cima de 100, 485 rapidamente, vai ser uma situação interessante. Por quê? Porque o gap vai permanecer aberto. A gente vai ver que foi um pullback aqui, uma penetração falsa dessa LTA reforçada. E um fora da banda, dentro da banda. E aí eu vou além. Quem sabe a gente pode entender esse movimento até como um canal de alta. Ele respeitaria a base. Mas assim, tem que pular rápido para cima de 100, 485. E eu ainda acredito, eu acho muito difícil fechar abaixo de 101 mil pontos nessa... Terça-feira. Se eu pular para cima de 100, 485, aí rapidinho eu volto ao 101 aqui. E aí seria um fora da banda, dentro da banda. Rompimento falso da LTA. Enfim. Precisa trabalhar logo, logo acima de 100, 485. Então, queridos, é isso aí. Eu tenho a impressão que logo que eu desligar, que eu estiver editando, agora são meio dia e 41. Acho que por volta das 13 horas vai estar lá por volta de 100 mil e 600, por aí. Será? Eu vou acompanhar aqui. 100 mil e 600, por volta de 13 horas. Vamos ver. Então, um grande abraço a todos. Que Deus ilumine o nosso trabalho, família e investimento. Pessoal, seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Valeu.